Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou me dirigindo a vocês, colegas professores da universidade ou mesmo de outros níveis educacionais que estejam aí às voltas com uma vontade ou até uma necessidade de gravar vídeo-aulas para os seus estudantes, seja por essa questão da pandemia que está afligindo a todos nós, seja porque há uma necessidade para que a gente recupere melhor o calendário depois que as aulas voltarem ao normal, ou seja mesmo porque há uma vontade sua de fazer isso para disponibilizar conhecimento para o público que você quiser, né? Claro que eu reconheço que para quem está começando não é uma tarefa assim tão fácil, não é algo que você normalmente consiga compreender corretamente exatamente tudo como se faz de um dia para o outro, mas eu garanto a você que com vontade e um pouquinho assim de dedicação e observação alguns preceitos básicos e que eu quero em alguns vídeos curtinhos contribuir para que você os conheça, com essa observação a gente aprende mais rapidamente do que a gente imagina e se torna capaz de fazer vídeos, de gravar vídeo-aulas com uma qualidade até superior ao que a gente achou que conseguiria, tá ok? Então a sequência desses vídeos mais curtos que eu vou passar a vocês e que vão estar disponibilizados, vai trabalhar com alguns desses princípios a serem observados para que vocês consigam ter maior sucesso na produção dessas aulas e no acompanhamento do trabalho dos seus estudantes quando esse trabalho for feito de uma maneira não presencial, beleza? Então abraço e vamos lá! Tchau!